Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News e vamos para a notícia de hoje. A atriz Larissa Manuela surpreendeu a todos ao postar fotos sem maquiagem em suas redes sociais. Nos cliques, ela estava curtindo um passeio ao ar livre com a família e com os amigos e fez questão de compartilhar com seus fãs. Ela postou tudo em seu Instagram, onde dividiu momentos do passeio feito ao lado de amigos na região de Mata, no Rio de Janeiro. Nas gotas de cachoeira, a alma se renova, disse ela na legenda de uma das fotos. Porém, o que surpreendeu a todos foram os fãs, que ficaram admirados de como a atriz é bonita mesmo sem maquiagem. Teve um dos fãs que comentou, você é tão linda naturalmente. Outro fã comentou, ela fica mais bonita sem make, beleza sem exagero. Porém, algumas pessoas disseram que Larissa Manuela fica feia sem as maquiagens. Teve pessoas que reclamaram até mesmo da testa da atriz. Eu volto a qualquer hora e eu fui.